com o Caio, e eu acordei a madrugada inteira, a gente estava no chalé, eu falei, estou grávida, eu tenho certeza absoluta que estou grávida, só que em contraponto estava aqui, nossa, você está com uma gravidez psicológica, não é possível, falei, não, eu estou grávida com certeza, eu sei que eu estou grávida, porque eu falava que eu sentia uma fabriquinha aqui, eu sentia, minha psicóloga fala que, com os meus relatos, eu tenho uma percepção muito sensível do meu corpo, como eu fiquei muito doente, eu sei o que é ficar doente, eu sei o que é ficar saudável, eu sei sentir tudo no meu corpo, e eu sentia, eu falava, tem alguma coisa rolando aqui, e aí eu voltei, eu falei, eu vou fazer um teste, não vou falar para o Caio, porque também é muita expectativa de todo mundo, e eu devo estar com essa gravidez psicológica aqui, aí fiz um teste, deu um risquinho e meio, falei, o que isso significa? Os palitinhos aqui com um risco e um meio apagado. Meio grávida? Falei, isso é para me deixar mais nervosa, aí fui pesquisar na internet, estava falando, ó, quando é um risquinho, outro risquinho meio apagado, é com certeza grávida, e aí eu mandei para o meu anjo da minha vida, meu médico. Como que ele chama? Augusto Rocha. Doutor Augusto Rocha, você é um espetáculo. E aí ele, vamos fazer um beta HCG só daqui a quatro dias, aí eu falei, é alguma coisa, porque senão ele não falou nada, não quis me deixar na expectativa, só falou isso, vamos fazer um beta HCG daqui a quatro dias. Eu falei, então ele acha que pode ser, para ele me pedir para fazer um exame depois, só que eu não me aguentei os quatro dias, e aí eu fui pesquisar um outro teste que esteja escrito. Quanto? Quantas semanas? E aí eu fiz, eu falei, eu vou gravar porque eu não devo estar grávida, né, porque assim, seria muita sorte minha estar grávida, eu vou gravar para contar para as pessoas o processo, eu estava filmando da ovulação, de como que era, e eu queria, eu achava que eu ia fazer um vídeo com vários negativos. Não, não deu, não deu, que era, eu me preparei para esse caminho mais longo, ai gente, desculpa, me preparei para esse caminho mais longo, tipo, vários negativos, vai ser muito difícil. E aí começou, grávida, grávida, duas, três semanas, eu falei, eu não acredito que eu estou grávida, eu não acredito que eu estou grávida, eu não acredito, eu preciso contar para o Caio. Aí mandei para o meu médico, ele, vamos continuar fazendo o exame na sexta, ver o seu beta HCG. Eu acho que ele falou assim, não é possível que ela esteja grávida um mês depois de tentar, então assim, se alguma coisa der errado, eu tenho que segurar a onda dela. O Caio é tipo um policial de sniper, assim, né? Não, ele fala que eu sou uma coelha, ele fala que eu sou muito fértil, você é uma coelha. Não, mas imagina, qual a possibilidade disso, gente? Um mês depois ainda? Qual a possibilidade disso? De 10 anos na menopausa, da minha menstruação voltar. Ah, gente, não sei, eu sou muito grata por tudo e eu sabia muito bem que poderia nada acontecer e que eu também ia conseguir ser feliz de outras formas, isso que foi o mais interessante. Eu acho que talvez o fato de você estar consciente que poderia não dar certo, mas tudo bem, não custa, o não eu já tenho. Sim, acho que ajudou a relaxar algumas coisas aqui dentro e a facilitar, de repente, esse processo. Ou era pra ser, a gente não sabe. É, os dois, ou os dois, né? Era pra ser, mas talvez de uma forma leve, como mais, assim, possivelmente mais leve, né? E aí você contou pro Caio. E aí contei, eu botei um projetor na sala, ele chegou e tava, papai, sei que fui muito esperado, cheguei. E aí ele, eu sempre falo pra ele, assim, Deus é meu amigo, Deus é meu amigo, Deus é meu amigo. Aí ele me abraçou, ele falou, tá vendo? Deus é nosso amigo. E foi muito lindo o processo da gravidez, porque, pra quem teve um câncer, dois cânceres, passou por uma situação dessa, você vê seu corpo gerando uma vida, você vê seu corpo gerando um pezinho, um coração. Então, a que ponto seu corpo tá tão saudável que você consegue produzir uma vida? Então, pra quem já teve muito doente, aquilo foi o ápice da felicidade pra mim. O ápice da valorização da vida mesmo. E ver o Martim no ultrassom, de você escutar o coração, você falava, Nossa, é tanta, tanta felicidade que deixa o câncer no chinelo. Ai, que legal. Assim, o câncer foi horrível, mas é tanta felicidade agora que tá vindo na minha vida, e eu estou apegada a ela, porque eu sei que a vida é de altos e baixos, eu sei que vão ter momentos daqui pra frente que também não podem ser tão bons, que não seja o câncer, de novo, pelo amor de Deus. Mas, eu sei que a vida é assim, por isso eu tô vivendo com tudo o momento de maior felicidade da minha vida. Eu tô vendo o meu neném engatinhar, eu tô fazendo soneca com ele, eu tô abraçando ele. Hoje eu vinha pra cá e falava, eu vou dormir com ele. Hoje eu vou dormir agarradinho com ele. Então, assim, eu tô aproveitando tudo o que eu posso desse momento, que é o momento mais feliz da minha vida.